Você vai escolher em quem você vai confiar. Mas o cara vai parar na cadeia. Se você escolher confiar e deixar a senha na mão da sua mulher, realmente você tá ficando de quatro, você abriu as pernas. Mas o estado, mas o estado, o estado vai... É isso que você pediu, não é isso? É isso mesmo. O estado, o Renato. Não vai deixar a senha na mão da mulher, né, velho? Você fez igual com a dona da mulher que pegou o cara pela mão e levou pro banheiro e depois disse que foi estuprada com a dona dela lá, do jogador lá que foi conado por estupro. Daniel Alves. Rapaz, como é que um cara... Sem prova. Esse cara, Daniel Alves, deve ser melhor de jiu-jitsu do que o Helio Gracie, velho. Como é que o cara pega uma paniquete com mais de 70 quilos e em sete minutos, que ela disse que ainda fez o boquete antes, que ela ainda boqueteou o cara, deve ser uns três, conseguiu estuprar a mulher. Tipo assim, o cara conseguiu abrir a mulher sem fazer o hematoma, ele deve ser melhor que o Helio Gracie de jiu-jitsu. E a mulher, dois dias depois, volta pro mesmo bar. Imagina, você vai ser estuprado. Eu vi isso daí. Dois dias depois, você volta pro mesmo bar. É verdade isso? É verdade, velho. É o pior de tudo. O Caio e o Daniel Alves. Aproveita que você só pode falar isso no RedCast, porra. É, mas o RedCast é o único que dá. Não, Mish, você concorda comigo? Você vai voltar pra um lugar que você foi estuprado dois dias depois? É, a Marisa é, porra. Ela não deu uma lei. O pior de tudo. A sentença do Daniel Alves, tá lá, eu li. A sentença tem a seguinte declaração. De que a maior evidência da agressão sexual é sustentada com base na palavra da vítima. Não tem outra coisa. Entendeu? Viram gravação, testemunho, não sei o quê. Sim, tem contradição, teve mentira dele. Teve, mas pra falar que ela foi estuprada mesmo, que aquilo foi uma agressão sexual. Nenhuma evidência. Nenhuma evidência. A base é a palavra da vítima. Tá lá, gente. Tá lá na sentença. A justiça espanhola mandou a mãe e a mulher do Daniel, que botaram na internet, tirar do ar. Diz que violou a privacidade da mulher, mostrar que ela voltou pro bar. Voltou pra casa de... Imagine a vagabunda, você não pode botar o... Agora pode acusar o cara de estupro. Imagine, hein? O vídeo público, você faz uma... Você tá bebendo, dançando publicamente, não pode usar a imagem. E se contar que o Daniel Alves, ele não tinha uma grana em outra conta, porque bloquearam todo o dinheiro dele? Cada situação dessa, de Daniel Alves, de Robinho, não sei o que lá, aumenta ou diminui a motivação das pessoas terem Bitcoin? Aumenta. Mas no caso do Robinho, ele foi realmente culpado. Ele é supador de verdade. Robinho admitiu. O que condenou ele? Foi a admissão dele, que ele nem sequer tocou a mão dela. Você ouviu o áudio do negócio do WhatsApp? Ele disse que a mulher foi por debaixo da mesa e boqueteou ele. Como é que usa isso? Felação, né? Como é que tem uma felação, né? Garga Fleck, mandou um gagal. Mas ele vai falar que ela estava muito bêbada e provavelmente não lembra de nada no momento onde eles estão lá na salinha. Bicho, quem... Mas no caso do Daniel Alves, eu sei que... Está todo mundo bebendo. Então está todo mundo na mesma situação, bicho. Se não tem alcoolemia, todo mundo está bebendo, todo mundo, em princípio, está na mesma situação. Se você vai para um lugar e você come e bebe sem pagar, se presume que você vai pagar como? Não acompanhei o raciocínio dessa vez. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro, bicho. Quando você não paga em dinheiro, você vai pagar ou com o seu corpo, ou com a sua liberdade, ou com o seu tempo de vida, ou com a sua saúde. Isso é que todo mundo sabe disso. Não é isso ou não? Ela pagou a conta? Ela foi lá para pagar a conta? Ela ia pagar a conta? Ela foi pagar a conta como? Como é que essa mulher entrou ali? Ela ia pagar como? Isso não é um contrato tácito? Isso não é lógico? Todo mundo está vendo isso ou não? No genofascismo, eu entendi. Não, vem a cara. Você está pagando a conta e você vai pagar como? Você não pagou em dinheiro. Isso não é lógico? Não, não. Mas eu falei no caso do Daniel Alves, ok, mas no caso do Robinho... Ele falou que a prova da coordenação de Robinho foi o áudio dele que ele não tocou a mão nela, que ela veio por debaixo da mesa e boqueteou ele. O cara nem tocou na mulher, como é que você estupra o rapaz? Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendi, mas o que eu estou dizendo... Você está fazendo um programa aqui. É com a locademia de polícia que tem isso, né? O cara falando publicamente, ele vai por debaixo e boqueteou o cara. O cara vai fazer o que? Saia, saia. O cara estava ali e continuou, não é isso ou não? Não tem locademia de polícia na cena? Mas ele coloca... Cara, essa é antiga. Ele coloca a evidência. A locademia de polícia tem uns cinco filmes. Isso, não, aí vai por debaixo do negócio, o cara está falando, ele não tem como impedir e tirar isso ou não e vai metendo bronca. Ele é a vítima, na verdade. É a vítima, o cara não tem como fazer nada, não é isso? Às vezes o cara é casado, ele toma uma dessa, puta que pariu. O jogador de futebol só se mete merda, né, velho? É foda, né? Mas, Renato, eu quero entender o seguinte. Principalmente o brasileiro, né? A regra de pense, a regra de pense vai ser a regra geral. Eu acho que as pessoas... Vocês viram agora na Espanha? Eles estão próximos da maioria dos soldados dos recrutos espanhóis virarem mulher com pênis, lógico, lésbicas. Entendi. Está próximo esse ano, provavelmente, a maioria dos soldados, dos caras... Vai tudo virar mulher. Vira 15% mais, o teste físico é mais fácil, não sei o que lá, né? Aposenta mais cedo. Aposenta mais cedo. Por que não? Também só mulher lésbica. No Brasil, no Brasil, no Brasil teve o alistamento, né, de homens trans ou mulheres trans, alguma coisa assim. Teve, né, a fila? Eu vi fotos, inclusive. Não, agora em São Paulo está tendo um movimento de travestis para voltar e ir para a cadeia de homem. O que é a cadeia de homem, não é isso? Está tendo um movimento de travesti brigando para a cadeia de homem. Voltando na tese, quem gosta de pênis, é? Mas então, aí você volta na tese... Aí você volta na tese... Você quer ir para a cadeia de homem ou de mulher? Mas você volta... Olha aqui. Dá para escolher. Ou você pode escolher o que você é. Não é isso ou não? Mas olha aqui, tem duas coisas. A primeira coisa é com relação ao que eu falei do Bitcoin. O cara vai botar a liberdade dele na reta na situação atual. Você já vai para a cadeia. A diferença é que você vai ser roubado ou não. Só existe estado de novo. Não, existe porque existe seu dinheiro. Mas se eu não entrar na Matrix, eu não vou para a cadeia. Eu mantenho o Bitcoin e eu não vou para a cadeia. No que você está falando, o cara vai para a cadeia. Ele vai perder a liberdade, porra. Quanto tempo é a pena máxima de não pagamento de alimentos? É dias, bicho. Mas você acha que vale a pena ele pagar para você? Porra, você está falando que eu vou para a cadeia ficar dias? Pode ser que seja mais. E não é só isso também. É mais ou menos assim. Você está disposto a pagar um preço que ele não está? Mais ou menos isso? Vem cá. Você está disposto a ir para a cadeia? Prazo máximo. Bote aí na internet. Liga para o Dom Sandro que tem fundação jurídica. Pronto, pronto. Ele vai discordar de você. Ele vai discordar. Ele vai me dar razão. Porque a pergunta é a seguinte. Vale a pena correr risco de perder a liberdade para casar? Como? A pergunta é essa. Vale a pena correr risco de perder a liberdade para casar? Você pode perder a liberdade sem casar? Você quer que eu responda para o Dom Sandro? Ele vai falar que não. Mas sem casar você não tem chance de sofrer uma falsa acusação de estupro? Mas porque ele sai do jogo. Mas por isso que ele sai do jogo. Foram as esposas que acusaram Daniel Alves e Robinho. Mas ele sai do jogo. Mas eu estou falando. É o boicote total. Essa é a questão. O cara não vai se envolver em nenhuma medida. Rapaz, eu pessoalmente... Você sabe do que eu estou falando. Rapaz, eu pessoalmente não me importaria de ficar alguns meses na cadeia para já colar por décadas. Então, agora você respondeu. Agora eu me importaria de dar dinheiro, dar o suor do meu trabalho, não. Porque o sistema só se mantém porque alguém está financiando. Eu não vou financiar. Agora se ele quiser me matar ou me prender, Jesus disse claramente vocês serão presos, vocês serão perseguidos e vocês serão mortos em meu nome. Se eu for perseguido, preso, morto para seguir a ele, não tem problema nenhum. Agora, ser estuprado e meu dinheiro, não. Isso não. Aí não. Mas como é que vocês foram presos porque casaram? Eu não entendi isso. Não, o raciocínio macro social dessa questão é que se acontecer alguma coisa da mulher usar o poder do Estado contra o cara se ele não ceder o dinheiro ou não concordar com ele, ele vai para a liberdade. O Bitcoin salva o cara. Ela tem a faculdade da falsa acusação. Na teoria você vai acusar o cara que ele não está te dando o dinheiro que ele tem isso? Não, calma. A questão é a seguinte. Posso intervir? É o negócio é a seguinte. Ele está defendendo que as opções de migital, a opção, por exemplo, do Dom Sandro não é apenas migital, é o vou-céu. É o, como é que chama? Celibato. Celibato voluntário que não apenas você não vai casar, como o ideal é você nem comer mulher, nem se relacionar com mulher, porque a mulher pode fazer uma acusação de estupro, desculpa. Aí volta eu naquela porra daquele assunto. Aí é porra, mas aí você paga porque quem não come ninguém fica inventando desculpinha, vai tomar no cu. Eu quero saber a opinião dele, eu quero saber o que você quer. É uma avaliação de benefícios feita por cada um. Jesus era migital, o Amor e dos Santos era migital, o objetivo da vida deles não era ter esposa nem filhos, eu admiro isso, admiro isso, não é meu caso, eu quero ter filhos, eu encaro filhos como investimento, é uma benção maravilhosa, e se eu tivesse... No estado de não fascista, mesmo assim. Mesmo assim. Mas ele está fora do estado, o estado não vai conseguir pegar nada disso aqui. Lógico que ele não está fora do estado. O patrimônio dele está todo mundo fora. O patrimônio dele está fora do estado, ele não está fora do estado. Eles podem me prender, eles podem me prender, qualquer um de vocês podem me matar, independente do que eu escolha, um volcélio também pode ser assassinado, um volcélio também pode sofrer falsa acusação de estupro, também pode ser preso, embora a probabilidade seja um pouco menor, não é isso ou não? Ele pode inclusive fazer chantagem, sextortion e tudo mais, a probabilidade não zera em lugar nenhum, concorda comigo ou não? Zero chance de falsa acusação de estupro não existe. Agora, você está reduzindo, eu aceito esse risco marginal pelo benefício de ter décadas de vagina, décadas de filho, perpetuar o meu DNA, maravilhoso, os melhores momentos da minha vida, os melhores momentos da minha vida, não são com mulher, os melhores, rapaz, ter filho é mais prazeroso do que fuder, no dia que vocês estiverem, vocês vão compreender o que eu estou dizendo. O que? Agora eu estou convencendo a ter filho de verdade. O que? Qual que é a sua opinião sobre isso, pessoal? Não, depende, pode ser terrível. Pode ser maravilhoso, terrível. Se você tiver um filho doente que o guri sofra fisicamente, você vai sofrer duas vezes mais. Não entendeu o que eu estou dizendo? É um investimento de alto risco. Se você tiver um guri que sofra fisicamente mais que você, que é desgraça, não é isso ou não? Você vai sofrer mais que o guri. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como que o cara vai convencer a filha dele a casar cedo e se preservar para um marido no dia de hoje? A salvação é coletiva e individual. Individual. Eu posso salvar a sua alma? Jamais. Eu posso evangelizar você se aceita a porra que você quiser e público gratuito de qualidade é o lago de fogo, não é isso? De graça. A única coisa que você tem de graça é pica, é lago de fogo, não é isso? Pica de graça. Pica de graça. Até você consegue se você quiser, não é isso ou não? Orra! Em alta, não é isso? Já imaginou? Você vai desmoralizar o másteres, não é isso ou não? Mas tem um monte aí que vai querer, não é isso ou não? Vai. Pronto. Pica de graça. Isso a gente concorda. O lago de fogo, o inferno é de graça. Eu vou chegar para minhas filhas e dizer a mesma coisa que eu vou dizer para minha mulher, que eu poderia dizer para minha mãe. É dizer, você não tem a obrigação de me amar. Se você me amar, ótimo, eu fico feliz. Se você não me amar, não tem problema nenhum. A sua obrigação é me honrar e me obedecer. No dia que você parar de me honrar e me obedecer, você não me reconhece mais como seu pai. Não existe paternidade involuntária. Ninguém é obrigado a ser filho de ninguém. Pode ser filha do Sugar Dead e do caralho que você não vai receber mais um centavo do papai, porra. Ou não? Hein? É justo, ela compra a liberdade. É justo, não é ou não? Ela não quer ser mais minha filha. Ela compra a liberdade, justo. Não me honrou. Não é mais porra nenhuma minha. Vai pedir dinheiro para o cara que está ali comendo, rapaz. O seu macho... O quê? Sempre foi assim ou não? Foi assim no passado ou não? Era assim mesmo. E funcionava ou não? Funcionava totalmente. O quê? Você tem o direito de dar dinheiro e eu tenho pai e mãe afetivos? Eu tenho pai e mãe afetivos? Não. Eles não são meu pai de verdade? São. O quê? São. E... A pessoa que cria não é meu pai de verdade? Sim, não é meu pai de verdade. Ou não? É o pai de verdade. Jesus, Jesus era pai genético de Jesus? José foi o principal santo nos primeiros mil anos. Esse negócio de marianismo é recente, é de um mil pra cá, não é isso ou não? Então você está aconselhando a galera a ficar com mulher que tem filho já? Não, ficar como? Que porra é essa aí? Está provocando você, porra. Mais solteira. Não, viúva sim. Jesus disse que a viúva tem direito a recomeçar. Inclusive, se um irmão meu morresse e deixasse filho pequeno na mão da mulher, eu me casaria com a mulher de meu irmão, como já aconteceu com o Nan na Bíblia. Me casaria em alta. Se um irmão meu morresse deixando filhos pequenos, eu me casaria. Inclusive, é comprovado estatisticamente, menos de 2% do tempo as crianças ficam com padrasto e é quase 60% dos abusos sexuais e tudo. Se um irmão meu casado com uma mulher que tivesse filhos pequenos, eu me casaria com ela, nem que fosse para ser minha segunda esposa. Que foda, filho da puta. Porque para o guri ter filho, e como se fez há séculos, não é isso ou não? Para proteger a criança. Se você não casar, vai ser o irmão. Eu entendi. Sim, se você não casar, vai ser o irmão. Eu não me casaria. Se o seu sobrinho ficasse com o Jairinho. Se o seu sobrinho ficasse com o Jairinho. Não, eu pegaria... Eu pegaria... Eu pegaria e cuidava. Você vai casar, eu pegaria e cuidava. Eu pegaria e cuidava. Beleza, se eu tenho a oportunidade de você ficar aqui, não bota a máquina dentro de casa, seu filho vai ter a mesma coisa que o meu filho tem. O Jairinho, a situação do Jairinho ali, a solução... Inclusive, o cara trabalhava embarcado, ele tinha noção de navegação. A solução ali era veleiro. Você ter um filho que está vomitando de nervoso, implorando para não ser devolvido para a mãe, você vai devolver o guri para a mãe? E essa solução ali não era Bitcoin. Bitcoin ajudava o brother. Agora, a solução ali era veleiro. Era meter o guri no barco e ir para... Tem vários países que nunca extraditaram ninguém. Como a Arábia Saudita. Inclusive, se você se convertesse lá, ele tinha direito legal a ser julgado pela charia. E não tem representação mulher até que pessoalmente ir lá, não é isso? Ela ia lá discutir? Jamais. Pois é. Você imagina de tudo mesmo, né? Tem dezenas de países, tem vários países que nunca extraditaram ninguém. Tem que fazer quem reconhece o Brasil como um país. Veleiro resolve isso aí ou não? Veleiro resolve. Nossos ancestrais, geralmente, vieram bem pior, não é isso? Era sem GPS, não é isso ou não? É isso mesmo. A gente nem entrou no sistema pesado. Tem coisa mais pesada... Como é o nome do guri? É Henri Borel, não é isso? É o guri, o guri. O Henri Borel da lei? Henri Borel, é. Ali, Bitcoin não resolveria. Bitcoin não resolveria, porque o cara era médico, tinha dinheiro com uma zurra, ali não tinha nada que... A única coisa que o cara podia fazer para salvar o guri era roubar o guri, não é isso? Ou não? Meteu o pé do Brasil. Meter no barco e sumir, não é isso ou não? E ele não foi, né? Pois é. Faltou um pouquinho de... E com relação dentro... É arma. É arma. Quando você tem um emprego, quando você tem um imóvel, quando você precisa perder tudo que você acumulou para se picar, você vai se picar? É as motivações, bicho. Quando você tem Bitcoin, você tem mobilidade. Hoje, mais do que nunca, você pode ir onde você quiser. Agora, o Congresso Brasileiro passou uma lei que você compra o passaporte que você quiser e não deixa de ser brasileiro. O ano passado não era assim. É mentira o que eu estou dizendo?